Neste capítulo temos como objetivos descrever o processo de execução e análise dos resultados, descrever ferramentas que possibilitem a aplicação da pesquisa de campo e tabular dados e fazer a análise. Para o bom andamento da pesquisa, o pesquisador pode executar todas as atividades ou organizar uma equipe. O ajuste da equipe envolve recrutamento, seleção, treinamento e a supervisão dos entrevistadores, supervisores, verificadores, tabuladores e demais membros da equipe. Se você decidir fazer uma pesquisa e realizar as atividades sozinho, quero demonstrar como usar um programa de planilhas de cálculo. Tendo em vista que o mais popular é o Excel da Microsoft, pode ser usado para analisar os resultados das questões com escala. Verificados todos os questionários, as respostas são tabuladas. As variáveis ou perguntas são codificadas e digitadas nas primeiras linhas, como vocês podem observar. Todo questionário recebe uma numeração e digitamos nas linhas do programa, como está sendo feito agora. E inicia-se o processo de análise estatística dos dados, caso seja uma pesquisa quantitativa. Nesse capítulo enfatizamos a estatística descritiva. Vejam, no Excel podemos fazer deste modo. No final da tabela escolhemos linhas para cada análise, média, desvio padrão, números mínimo e máximo. Selecionamos a função em F e marcamos os itens da coluna que farão parte do cálculo, desse modo. Pronto, já podemos montar as tabelas com os resultados calculados.